Há um tempo atrás, nós fizemos um vídeo falando sobre os diversos tipos de cabos e padrões USB que tivemos desde o surgimento desse conector. E durante toda essa revolução USB, chegamos hoje na última atualização do padrão USB, que é o padrão USB 4.2.0. Hoje eu vou te falar o porquê esse padrão é uma revolução e como o cabo USB tipo C, que vários dispositivos usam hoje, é o melhor cabo que podemos ter para todo tipo de dispositivo. Fala, amantes da engenharia. Você com certeza já se perdeu com a quantidade de cabos diferentes para ligar seus eletrônicos ou carregar seu celular. Cada fabricante usava um tipo de cabo e os conectores eram bem confusos e aquele cabo que você achava que iria funcionar para carregar seu celular acabava te frustrando. Quando você ia conectar ele, percebia que ele não encaixava de jeito nenhum e só aí descobria que não era o mesmo conector. Bem, pensando nisso, a gente fez um vídeo mostrando todos os tipos de cabos USB existentes e os padrões USB que tivemos desde sua criação até o dia de hoje. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um link para ele no final desse vídeo aqui. Só que nesse vídeo, ficamos devendo uma continuação para mostrar aonde a tecnologia chegou até agora e como ela pode e já muda sua vida. Bem, em 2014, USB Implementers Forum criou o Conector USB Tipo-C, que conhecemos também como Cabo USB-C. Ele mudou a forma como usamos nossos conectores, pois ele trazia maior capacidade e versatilidade, principalmente na hora de usar nos dispositivos. Isso porque não importa a posição em que você usar ele, ele vai funcionar da mesma maneira. E logo depois da sua criação, foi apresentado um novo padrão USB, que conhecemos como padrão USB 4. Esse novo padrão trouxe uma incrível taxa de transferência de 40 gigabits por segundo, ou seja, ele consegue transferir informação em uma velocidade muito maior que os antigos padrões. Só que o padrão passou por atualizações e aprimoramentos e em 2022, ele teve uma atualização onde ele passou para uma taxa máxima de até 80 gigabits por segundo. Só que com a chegada desse padrão USB 4, tivemos uma mudança total que realmente padronizaria todos os tipos de USB. A partir desse padrão, teríamos apenas um único tipo de cabo que funcionaria para tudo e o USB-C se tornou padrão para todos os tipos de dispositivos que funcionam com esse padrão. Para muitos, essa mudança pode não ter sido grande coisa, mas a verdade é que existem três pontos nesse padrão que mudaram completamente a forma como os eletrônicos funcionam hoje em dia. Esses três pontos são o canal de configuração, controle de tensão e o modo variável. Vamos começar falando do modo variável, ou em inglês, Alternate Mode. Veja bem, antes para você usar um cabo USB, ele tinha uma única função por vez. Ou seja, ou ele funcionava como cabo para carregar dispositivos, ou um cabo de transferência de dados em um HD externo, ou até um cabo que pudesse transformar a saída USB do seu computador em uma saída de vídeo, por exemplo. Mas com esse modo variável, as coisas mudaram. Dessa vez, o próprio dispositivo USB usado, podia alterar o modo com que ele iria funcionar. Você já pode ter visto esse tipo de hub USB por aí, onde você consegue conectar vários dispositivos ao mesmo tempo. E esse que consegue funcionar para carregar o notebook, por exemplo, ter conexões de USB, entrada de cabo de rede e ainda saídas HDMI e DisplayPort. E você conecta ele no computador, ou em celular por um único cabo USB tipo-C. E pode parecer simples, mas esse hub consegue alternar o modo de funcionamento para que possa ser utilizado com todos esses dispositivos. Ou seja, eu não preciso ter vários conectores, um para o vídeo, outro para o mouse, outro para o cabo de energia e outro para o cabo de rede separadamente. Tudo pode ser feito por esse hub, que alterna seu modo de configuração para enviar as informações pelo seu único cabo USB tipo-C. Ao mesmo tempo que ele pode receber o sinal de vídeo do computador para usar a saída HDMI para um monitor, ele consegue enviar informações de um pendrive e cabo de rede. Apenas complementando que esse hub é diferente desse hub aqui, pois esse aqui funciona apenas como uma extensão que aumenta a quantidade de portas USB que você consegue conectar. Já esse tem tecnologia para alternar e conectar diversos dispositivos com diferentes configurações. Só que para fazer essa alternância, ele precisa meio que conversar entre os dispositivos. Ou seja, não é apenas um conector e um plug, mas sim um sistema inteligente que conversa entre os dispositivos. Veja bem, você já percebeu que a maioria dos carregadores que usamos são de 5 volts e a corrente é a que muda? Ou seja, tudo que fosse conectado nesse carregador precisava funcionar com 5 volts. Isso acabou sendo um limitador, pois não era possível extrair grandes potências do carregador. Então por que não criar um canal de comunicação entre os dispositivos e dar a possibilidade de alterar a tensão? E foi aí que foi desenvolvido o canal de configuração ou config channel no padrão USB e o protocolo PD, que significa Power Delivery. E o que isso trouxe foi uma mudança real, pois agora, quando você conectar seu celular, por exemplo, em um carregador que possua esse canal de configuração, o carregador informa para o celular. Fala celular, eu consigo fornecer as tensões de 5, 9, 12 e 15 volts. Qual você precisa? Ô carregador, eu preciso da tensão de 12 volts. Opa, é pra já. Simples assim. E essa comunicação é feita pelo que chamamos de canal de configuração. Dessa forma, o carregador consegue variar sua tensão de saída e consegue fornecer a exata tensão que o dispositivo precisa. Hoje, com USB 4, 2.0, as tensões que os carregadores conseguem trabalhar podem ir de 5 a 48 volts, com uma corrente máxima de 5 amperes. E podemos ver isso em diversos carregadores hoje em dia, onde eles possuem esse símbolo PD, ou em alguns casos, eles mostram uma descrição do lado onde a saída ou output do USB tipo C apresenta diferentes tipos de tensão e corrente. Isso foi uma mudança grande, pois agora você pode usar o mesmo carregador para carregar diferentes dispositivos, como celulares, até notebooks, com um único carregador e com um único tipo de cabo. E pra você entender, na prática, esse dispositivo é que faz a mágica acontecer. Ele é uma placa PCB configurável, com um protocolo PD. E é ela a responsável por conversar com o carregador para dizer qual tensão ele precisa. Aqui temos um carregador com a mesma tecnologia, PD. E ele consegue fornecer 5, 9, 12, 15 e 20 volts com diferentes correntes. Por exemplo, ele consegue fornecer 20 volts com até 1,5 amperes. Ou seja, multiplicando 20 por 1,5, ele consegue entregar uma potência máxima de 30 watts, que é exatamente a potência máxima dele. Quando conectamos um cabo no carregador e plugamos ele nessa placa, o canal de configuração é ativado. Para visualizarmos bem, eu vou conectar um multímetro nessa placa para ver a interação que ela faz. Quando você conecta o multímetro no carregador, ele já mede a menor tensão disponível, que é 5 volts. Mas ao clicarmos nesse botão, na placa, veja que ela altera a cor do LED no protocolo para verde e passa a solicitar 9 volts para o carregador. E já vemos aqui a tensão no multímetro, altera para 9 volts. Veja que à medida que vamos clicando nesse botão, a tensão vai alterando e podemos ver isso diretamente no multímetro. Isso porque o dispositivo está conversando com o carregador pedindo tensões diferentes. E aqui já podemos ver que conseguimos chegar na tensão máxima de 20 volts do carregador. Ou seja, agora você não fica limitado aos mesmos 5 volts de um carregador comum, mas quem manda agora é o dispositivo que informa para o carregador a tensão que ele precisa. É claro, dentro das limitações do carregador. Um simples protocolo, um canal de configuração, mudou a forma como um simples carregador de tomada pode ser usado. E como o USB 4 2.0 que temos hoje pode chegar até 48 volts com uma corrente máxima de 5 amperes, fazendo a multiplicação, um único cabo e carregador consegue entregar até 240 watts de potência. É por isso que já vemos vários notebooks e vários dispositivos maiores sendo alimentados apenas por cabos USB tipo-C. E com maiores potências, conseguimos carregar os dispositivos mais rapidamente. Isso além do ganho na taxa de transferência. É por isso que muitas marcas, como a própria Apple, já estão começando a aderir o uso do USB tipo-C em seus dispositivos, pois é mais barato utilizar uma tecnologia já desenvolvida do que reinventar a roda em conectores exclusivos. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial tanto na sua vida pessoal como em profissional. E aí, conhecia esses detalhes sobre o conector USB tipo-C? Já sabia dessa tecnologia do padrão USB 4? O que você acha que vamos desenvolver nos próximos anos? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos que você pode gostar e que vale a pena conferir para conhecer nossos outros assuntos. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí a mais engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.